Numa iniciativa com o apoio da Câmara Municipal das Caldas de Rainha, decorre já no princípio de janeiro de 2013, uma iniciativa que vai juntar colombófilos de todo o país na Expo Oeste. A TV Caldas esteve na reunião preparatória deste evento, que decorre, como já dissemos, logo no início de 2013. Sr. Presidente, como amante da colombofilia, está contente com o grande evento que aí vem? Sr. Presidente, como amante e como colombófilo desde os anos 50, estou muito contente e muito satisfeito porque a Falação Portuguesa da Colombófilia escolheu a minha cidade, a minha freguesia, para fazer aqui a exposição nacional e ibérica da qual vai sair a seleção nacional, que vai representar Portugal nas Olimpíadas, agora em janeiro de 2013, na Eslováquia. Sr. Presidente, Caldas de Rainha teve sempre uma grande tradição no direito a esta modalidade esportiva. Sr. Presidente, Caldas de Rainha tem muitos colombófilos, tem uma coletividade que, como sabe, tem um património bom e é uma social colombófila que se pratica esta modalidade esportiva, que tem hoje, este ano que passou, tivemos 33 colombófilos, estou convencido que pelo ano vamos ter mais de 35 colombófilos, de maneira que, sem dúvida nenhuma, Caldas de Rainha sempre foi uma cidade de desporto nestas modalidades, nesta modalidade de colombófilia. Qualquer pessoa é um desporto muito onoroso? Não, quer dizer, é um desporto que é preciso ter, enfim, algum gasto, que tenha algum gasto. Mas quem fumar um maço de cigarros por dia gasta mais e faz mal, pior, de maneira que o ter pomos correios, tudo depende se tem 50, se tem 100, 150 ou 200. Ora, se tiver 50 pomos, o que gastam no maço de cigarros gasta nos pomos, não é por aí que as pessoas podem, que se queixam. Não, a colombófilia é uma modalidade esportiva que há um carinho próprio para o pomo correio. E depois há toda a sua alienação com os treinos, os concursos, tudo isso, de maneira que é uma modalidade alienável. Doutor José Terezo, mais uma vez nas Caldas da Rainha para um grande evento relacionado com a colombófilia. O que é que vai acontecer, exatamente? É verdade, é o segundo evento, numa sequência de novos, de tentarmos dar uma nova visibilidade à colombófilia. E entendemos que as Caldas da Rainha, por ser uma zona central do país, com boas acessibilidades, com bons pavilhões, com o apoio da Câmara Municipal e das Juntas de Freguesia, é um lugar excelente para, digamos, a nossa seleção pré-olímpica, que irá decorrer as Olimpíadas na Eslováquia, em Nitra, e portanto teremos aqui os melhores exemplares portugueses na disputa para integrarem a equipa das Quinas, a nível da colombófilia. Contrariamente àquilo que se possa pensar, a colombófilia junta milhares e milhares de pessoas em Portugal. É verdade, nós temos, agora eu até nem lhe sei dizer o nome concreto, mas seremos à volta de 11 mil colombófilos, mais, 11 mil famílias de colombófilos. Gosto mais de falar famílias porque hoje não queremos passar a imagem de apenas o colombófilo, mas toda a família está envolvida e portanto nós dizemos 11 mil famílias de colombófilos. E por outro lado, temos também, neste momento, uma panóplia de intervenções a nível comunitário da própria colombófilia, dando apoio às escolas, a cidadãos diminuídos físicos e mentais, a toxicodependentes, etc., para ocupar os tempos livres e conhecer também a natureza. Portanto, o colombófilo defende, no fundo, a envolvência familiar e comunitária à volta do seu pombalo e dos seus pombos de corrida. Este evento acontece na Expo Oeste, em janeiro? Exatamente, 3, 4, 5 e 6 de janeiro, numa preparação das seleções nacionais que irão, para as Olimpíadas, que irão decorrer no terceiro fim de semana de janeiro. Portanto, esperamos aqui que todos venham à Expo Oeste verificar e ver o quão bonitos são os pomos de corrida. Sr. Vereador, a colombófilia está de volta às caldas da Rinha. É, felizmente vamos ter mais um encontro nacional, que traz muitos colombófilos às caldas e muitos pombos. É uma mostra de pombos, é uma classificação, porque eles fazem a exibição dos pombos e depois classificam-nos e atribuem prémios. E é um espaço com a dimensão da Expo Oeste, que tem 60% de dimensão, que vai estar cheio de exposição em termos de pombos e de pessoas, e vai ser uma animação muito grande no princípio do ano. Portanto, é começar o ano em grande nas caldas da Rinha. Para a cidade de todos os desportos, para o concelho de todos os desportos, no fundo, é mais uma modalidade nas caldas da Rinha, de resto que tem muita gente a praticar. Nós temos uma das associações mais antigas das caldas da Rinha, que tem mais tradição e prestígio, é a Sociedade Colombófila Caldense, que desenvolve atividades desportivas não só apenas na área da colombofilia, mas também em outras, e é uma das instituições que tem sede no centro da cidade, com muita tradição, e tem muitos colombófilos que praticam esta atividade, que treinam os pombos, e os pombos com bons resultados e com peso nas instituições colombófilas. Mas por isso, essencialmente por isso, mas também pelas condições da cidade, e por aquilo que a Câmara se compromete como parceira, é que a Federação Portuguesa de Colombofila escolhe as caldas para fazer este tipo de iniciativas, que trazem muita gente às caldas e é bom para nós. O pombo foi durante muito tempo utilizado para enviar mensagens, neste caso a mensagem que pode ficar, é que é uma forma de trazer muita gente à cidade normal. O pombo foi utilizado para isso e serviu, serve também, é um símbolo também da paz, não é? O pombo, o pombo branco, é um animal nobre e é um animal que tem também capacidades atléticas, e é através das capacidades atléticas que se promovem iniciativas deste tipo, e que trazem muita gente às caldas. Como eu disse várias vezes, aqui nestas câmaras e para este microfone, o desporto é uma das áreas onde é possível promover mais a economia e o turismo. O turismo desportivo está, apesar da dificuldade e da crise, em franca expansão, e devemos continuar a apostar nestas iniciativas para dinamizar economicamente as cidades e as regiões. E nós temos todas as condições para isso, não só em termos de equipamentos, temos bons equipamentos, quer desportivos, quer de outra ordem, para acolher e receber as pessoas e as iniciativas, como temos até uma colocação geográfica extraordinária e a proximidade à água e ao mar e ao litoral. Portanto, temos equipamentos esportivos, pessoas, condições geográficas, para nos afirmarmos cada vez mais como município e todos os desportos.